Olá, combatentes! Cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta, e agora eu vou comprar o passe de combate, porque nesse passe desta temporada, temos o passe do Jaxi. E vale muito a pena comprar o passe, dá bastante recompensa, dá chave de cripta, bastante cristais de dragão, rubi, vai fazer ascensão do personagem, e se não fosse suficiente, nesse passe de agora, tem uma coisa exclusiva e raríssima. Temos aqui disponível a máscara de Dramin, para você pegar como recompensa, olha isso. E se seguir continuando assim, todos os passes seguintes, tiver a máscara de Dramin, dá para você deixar ela na fusão X, o equipamento mais raro do jogo, você consegue pelo passe. Isso mesmo, eu vou comprar o passe agora, só que não dá para me comprar pelo computador. Eu vou entrar no Mortal Kombat pelo celular, vou fazer a compra, veja que não está aqui ativado. Vou fazer a compra e depois eu volto a jogar pelo computador. Comprar o passe de combate, deixe o seu like, estou vendendo almas, 30k de almas, 30 reais, 50k de almas, 50 reais, 80k de almas, 80 reais, 100k de almas, 100 reais. Todas as formas de pagamento, só me chamar no Whatsapp, está na descrição do vídeo. Adicionando almas rapidamente. Todas as formas de pagamento. E vamos pegar o passe. Se tiver bem em conta, não tiver tão caro, eu vou comprar, vou gastar almas também, para liberar todos os níveis do passe que faltam. Eu acho que já tenho 20 níveis completos. Aí eu vou gastar, se for uns 4 mil almas, eu gasto. Para liberar o restante dos níveis e coletar todas as recompensas do passe de uma vez só. E eu estou jogando a torre, já acabou os desafios. Mudou a loja das guerras de facções. Mudou a loja da cripta. Deixe o seu like. E comprei o passe. Está ativo já na conta. Já está liberado. Vou entrar de volta aqui no Mortal Kombat. E vamos olhar... Se eu consigo... Liberar todas as recompensas de uma vez só do passe de combate. Está aqui, ó. Premium. Vou resgatar aqui os testes que eu fiz. Reivindicar tudo. Vamos ver se eu consigo liberar aí. 15 níveis já. Nesse aqui, quantos que eu fiz? 16 níveis. Já são 30. Olha a imagem do passe. E esse aqui só tem um. Mas... Vamos ver aqui. Já se foram 30 níveis aqui completos. Faltam 31. 11 mil almas. Gastaria. Tem mais 7 níveis? Não. Esse aqui é 7 níveis. Isso aqui. Mas... Vou coletar tudo que já tem. Tudo que eu já liberei aqui. Tudo que eu já liberei aqui. Ainda tem muito para fazer. Vou comprar aqui. Não. Vou gastar uma assim não. Só vou liberar aqui. Resgatar tudo que já foi feito. Resgate seu prêmio. Pronto. Vamos ver. Cristais de dragão. 5 chaves. Roubei. Três cartas de ascensão. Três cartas de ascensão. Bastante recompensa. Bastante recompensa. Na fusão X agora O Jack se dá ascensão E um baraca Bom que eu vou recuperar aqui bastante cristal de dragão Com essas cartas de ouro que também vem o revenda Olha isso Muita recompensa Pode ser na coleção E é isso Tinha mais recompensa Muito mais Mas eu não coletei tudo Aqui já tem mais 75 cristal de dragão Mais 75 Mais 125 É muita coisa ainda Mas é isso Ah vou fazer a ascensão do Jack também Personagem Fazer a ascensão dele agora E é isso Olha como ficou Deixe o seu like Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau